Olá pessoal, já tinha saudades de fazer um unboxing cá por casa Então fui a casa da minha mãe porque ela mandou mensagem a dizer Chegou livro E eu pensei que era um livro E qual não foi o meu espanto, agora quando cheguei lá que eram estas coisinhas Então vou começar aqui pela uma embalagem da Alma dos Livros Que eu sei o que é, é uma editora muito simpática A Carolina é a menina que está à frente destas coisas E ela é impecável E ela já me tinha enviado 3 livros do Robert Brinsda O último... não, esperem lá para eu não me perder O último folgo que eu tenho ali por ler A Raperiga do Gelo que eu ao dia de hoje posso já dizer-vos Que é o livro com mais pontos dos papelinhos Vai à frente, de longe E qual foi o outro que eu já li deles? Desculpem lá, estar de costas que é muito feio Águas profundas e gostei muito, dei 5 estrelas A ordem não sei muito bem, acho que Raperiga do Gelo é o primeiro O último folgo, ai pronto, não sei, eu sei que me faltam 2 Ou seja, falta-me o último, que é o que vem aqui e falta-me o segundo ou o terceiro E a Carolina enviou-me, que é uma querida Agora não sei a ordem, pois claro, mas eu vou ler todos A Sombra da Noite da Noite, que eu acho que há de ser o segundo ou o terceiro E penso que este é o último, Sangue Frio Robert Brinsda, Soli 1, gostei mesmo muito Por isso é que também não me fiz de rugada Quando a Carolina quis enviar e eu não disse que não Portanto, eu acho que vou gostar Não vou conseguir ler estes todos já para o September Thrill Porque vocês já escolheram alguns Mas é para ler tudo Agora vamos ver o que é que eu tenho aqui Cristina Gaspar O que é que a minha amiga Tininha Tininha é uma surpresa Manda sempre, sou dos melhores unboxings O que é que ela me manda para aqui? Esta mulher da Academy É a coisa mais pequenina, é a minha preferida Ah, Harry Cartman Acho que já vos disse isto O Harry Cartman é o meu alter ego Ou seja, não é bem alter ego Quando eu era, quando eu andava na escola primária Também era gorda Não era assim tão gorda como o Harry Cartman Porque eu sempre fui gorda, mas tipo grande Cavalona, como se diz Mas era muito a líder dos meus grupos E boleava às vezes algumas, elas mais fracas Para levar-vos os livros para a piscina O livro parece giro e também tenho um para ler Talvez no September Thrill Que é o projeto que nós temos em conjunto Espero que goste de beijinhos, Cristina Always watch good moves and read good books Pera, pera, já vou ver Mandou-me aqui um livro O caso da rua direita Do Carlos Ademar Não sei o que é Da oficina do livro Desconheço Se alguém souber alguma coisa, diga E depois, manda-me aqui Ela é uma querida Porque a Cristina é uma pessoa que é assim Tem tanta coisa naquela casa Tanta coisa Que depois, quando manda um Prendinhas a alguém Ela encontra sempre coisas lá em casa Que dão para adicionar Essas prendas que dão um toque pessoal Eu gosto muito disso To my book Ai, dã querida To my book bestie Message A todas as leituras conjuntas e não conjuntas E às cinematonas Obrigada, happy reading A Cristina é uma pessoa Nunca lhe disse isto É uma pessoa que se calhar Se eu tivesse conhecido Num contexto completamente diferente Não tinha tanta afinidade com ela Porque somos muito diferentes Na nossa maneira de gostos e de estar Ela é toda natureza E reciclável É reciclar E eu não sou nada dessas coisas Mas a Cristina A Cristina é espetacular Não estou a dizer isto só para dar graça Que não preciso dar graça A Cristina é uma pessoa Que se dá Com todas as pessoas É pá, é imecável Eu gosto muito dela Então, querida É pá, olha este saco Que é uma coisa que eu também tenho pouco Keep calm and read on É pá, a Cristina Não estava à espera nada Obrigada Eu sei que estás num casório Num país qualquer Porque tens posto aí uns videozitos Da maratona E uns postos da maratona Ler como estivés no aeroporto E mais uma vez Um beijinho Obrigada Agora Tenho aqui Uma senhora Que lhe comprei Dois livros No OLX Nunca tive Já vos contei Nunca tive problemas Nenhum No OLX A senhora Dá-me a sensação Que é dealer Ou seja Não é uma pessoa A nível pessoal Que esteja a vender Um livrito ou outro Acho que tem mesmo Muitos E Para esses só digo No book haul Não é Portanto Karen Slaughter Tríptico Houve meninas Que já me perguntaram O livro que eu li Do Pretty Girls Flores Cortadas Faz parte De uma coleção Não Aquele livro É Stand Alone Estes é que fazem parte Do Will Trent Mas eu ainda não sei Não sei a ordem de cor Mas eu depois digo-vos isso No book haul Karen Slaughter Tríptico Livros tão novos E Karen Slaughter Fraturado Eu disse-vos E vou cumprir Eu vou ler tudo De Karen Slaughter Portanto Comprei estes dois E agora Vem aqui Uma balhana Do AliExpress Eu não sei o que é Mas estou expectante Ok Não faço ideia Como isto demora Tanto tempo Para vir Não faço ideia Do que é que seja isto Eu não costumo Apanhar grandes Deceções Do AliExpress Mas às vezes acontece Já me aconteceu Com aquele fato de banho E com aquele Porquê que eu fiz isso? Aquilo é mesmo Um fato de banho Só que aquilo Não tem pilera nenhuma Nem serve E não Não tem forro Não tem nada E aquele vestido Que eu vos mostrei No outro unboxing O que é isto? Isto é um tapete Isto até dá para a casa de banho Ou para a sala Para onde é que seja Por acaso isto Não foi Não é uma banhada Mas é sempre É mais pequeno Que aquilo que a gente Está à esfera Mas por exemplo Porreirinho É um tapete de uma cassete Old school Sobre o tempo das cassetes Não é? Muito fixe Por acaso é mais fixe Agora assim a ver Vou pôr ali à entrada Muito fixe É a entrada Mas não é da parte da rua Muito fixe Agora quero-vos dizer uma coisa Isto foi um unboxing Ai que disparate Um unboxing Um unboxing Faz conta que é Inboxing Agora vou-vos mostrar Um outboxing Ou seja Está aqui uma coisa Como a Olga Não tem canal Ela já a viu Por isso é que vou mostrar Eu gostava de vos mostrar Eu comprei uma coisa A Olga Na Primark Que eu disse assim Epá Bem não interessa Quais são os motivos Que me levou a comprar isso Comprei Pronto E depois disse assim Ah Olga Eu gostava de ver A tua reação Como ela não tem canal Fizemos uma chamada No Whatsapp Ou no Facebook E eu vi a reação dela Mas eu vou-vos mostrar Porque acho que há mais fãs Isto é uma manta Do Friends Claro que agora Não está a tempo Para isso Mas é para No Outono Quer dizer Não está a tempo Para graças Eu hoje Foca Câmara Ok E hoje de manhã Quando estive ali no sofá Estive com os pés Tapados com a minha mantinha E é igual a esta Só que é de Matrioscas Então Isto é uma Uma mantinha Do Friends Como eu sei Que ela adora Friends Ela agora Review pela inésima vez As seasons Estão gostando-se todas E ela gostou muito E eu acho que Para os fãs Também vão gostar Pronto pessoal Espero que vocês Tenham gostado Deste unboxing Está bem? Tchau Tchau